Neste vídeo eu quero te mostrar as 5 maiores mentiras que já contaram pra você que é diabético. Seja tipo 1, seja tipo 2, pra você que é pré-diabético também, inclusive pra você que quer emagrecer. Fica comigo até o final, eu vou te mostrar também aqui uma série de estudos que provam que tudo isso aqui que eu vou falar são mentiras, algumas delas já me deixaram muito revoltado, principalmente no passado, atualmente não, atualmente eu tenho noção clara da minha missão de vida, eu quero contar um pouquinho da minha história dentro da medicina, como profissional médico, como médico generalista nos tempos que eu trabalhava em posto de saúde, a minha experiência com a diabetes e porque essas mentiras me motivaram a criar esse canal aqui online, a criar um verdadeiro portal de educação e saúde que é o canal Doutor Rocha, que é uma empresa de educação e saúde voltada pra sua saúde, pra te trazer conhecimento, porque conhecimento é poder. Fica comigo até o final, esse vídeo é rápido, é breve, porém, tem muita informação importante. Eu sou o Patrick Rocha, como eu falei, eu sou fundador da Doutor Rocha, que é o maior portal de educação e saúde aqui, voltado pra educação e saúde de diabéticos, pré-diabéticos, obesos, hipertensos, doenças ligadas à resistência à insulina. Começando um pouquinho sobre a minha história, eu me formei no ano de 2001, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro e trabalhei por muito tempo como médico generalista, como clínico geral. Eu criei uma formação mais generalista antes de escolher uma especialidade e acabei me encaminhando rumo a ser um educador em saúde. Acabei criando aqui uma profissão pra mim, já que educação e saúde no Brasil é algo que praticamente não existe, infelizmente, principalmente pra esse grupo aqui de diabéticos, de obesos e de hipertensos. Naquela época, como todo médico, eu fui treinado pra pedir exames e passar medicamento. E durante mais de uma década trabalhando com grupos de diabéticos, hipertensos, eu não via melhora nas pessoas. Elas não melhoravam. E não adiantava de passar a medicação que fosse. Era a glibenclamida, metformida, glicazida, a própria insulina injetável e tudo mais. Passava tudo isso e não tinha melhora. Sabe o que que acontecia? Eu simplesmente via as pessoas piorando, 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 até ter complicações. E parecia, assim, a sensação que eu tinha que era assim mesmo, que tinha que ser assim mesmo. Inclusive, eu tinha até um colega médico, que era da minha turma, né, que me formou comigo, que se formou comigo e que é endocrinologista. E uma vez eu liguei pra ele, eu lembro que eu falei, é assim mesmo? As pessoas vão tomar remédio e esperar as complicações da diabetes chegarem? E eu lembro muito bem, né, que a resposta dele me chocou bastante. Ele falou assim, é assim mesmo, é desse jeito. O que nós podemos fazer é passar remédio, encaminhar pro nutricionista e esperar as complicações chegarem naturalmente. Eu nunca aceitei essa situação. E uma vez eu tava com, eu tinha feito um atendimento de uns 30 pacientes mais ou menos, todos diabéticos, de uma comunidade, né, no litoral do Ceará. E esse dia eu peguei os prontuários e fui olhando um por um. Olhei tudo, um por um, um por um, um por um. Não tinha nenhuma melhora. Era um que tava ficando com a vista pior, o outro já tava com o dedo ferido, que tava piorando, que talvez teria que amputar. O outro já tava com problema de função renal. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui como médico? O que eu tô fazendo de errado? Porque a medicina, ela é pra ajudar, né, teoricamente. Ela é pra trazer alívio, ela é pra trazer solução. Ela é pra melhorar a qualidade de vida. E esse tratamento aqui não tá dando certo. E aquilo me deixou muito triste. Eu até parei de atender uns tempos na saúde pública. Trabalhei uns tempos como médico do trabalho. Passar um pouco disso porque era muito frustrante pra mim querer cuidar das pessoas e não ver resultado. Principalmente dos diabéticos. Os hipertensos, os remédios ainda baixavam um pouco a pressão. Mas o problema é que, por conta do estilo de vida, da gordura visceral, logo tinha um infarto, logo tinha um derrame. Ou seja, era um destino. E essa é a primeira mentira que eu quero compartilhar aqui com você. A de que a diabetes é uma sentença. A de que se você tem diabetes, você tá sentenciado a aguardar as complicações. E se você, por acaso, tomar o remédio direitinho e tomar a medicação, isso vai demorar mais um pouco. Isso é mentira. Isso é uma farsa. Isso é uma conversa fiada. Isso atende apenas a interesse de duas indústrias. A indústria farmacêutica, da qual, infelizmente, a classe médica é treinada apenas a ser uma espécie de soldadinho, de robozinho que só prescreve, pedir exame e prescreve. Não que isso não seja importante, porque no começo é importante sim. Quando a glicemia tá alta, você tem que baixar ela logo. Agora, dentro de um estilo de vida, apenas tomar a medicação não vai resolver o problema. Sabe por quê? Porque a diabetes é uma doença principalmente nutricional. Ela tem outros fatores. Ela tem fatores genéticos, ela tem predisposição, ela tem fatores aí que estão ligados ao estresse, à ansiedade. Sim, tem. Ao emocional, claro que tem. Toda doença tem. Mas a alimentação é o principal. Por isso que eu digo que a diabetes é uma doença nutricional. A diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. As células do próprio corpo destroem o pâncreas. Mas tanto num caso quanto no outro, restringir carboidratos é a base do tratamento. Não tem como fugir disso. Eu falo muito disso no meu treinamento online, diabetes controlado. Foi isso que me motivou a criar esse treinamento. Falei, gente, não dá mais pra ficar aqui me enganando. Eu tô me enganando. Tô enganando meus pacientes aqui. Tem outro caminho sim. Foi quando eu comecei a estudar os livros de suecos, de médicos suecos, alguns médicos americanos e canadenses também. Tinha feito uns livros interessantes falando sobre alimentação de baixo carboidrato. Falei, gente, será que tem que dar certo? Comecei a aplicar, trocando gordura ruim por gordura boa. Sabe qual foi o resultado? Uma melhora incrível na comunidade, que é o mesmo resultado que eu vejo aqui nos depoimentos, nos vídeos aqui do YouTube. No curso online Diabetes Controlado, que desde 2015 já ajudou mais de 80 mil pessoas. Nas pessoas que acompanham meu trabalho, que me seguem. Que pra mim é alegria, né? São depoimentos diários aqui. Não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Então assim, alimentação de baixo carboidrato é a base. E a diabetes não é uma sentença. Eu acho revoltante dizer que a diabetes é uma sentença. Quem te diz isso não merece ser o seu médico ou o seu nutricionista. Procure alguém alinhado com a ciência. Procure alguém, seja médico, seja nutricionista, que esteja alinhado com a ciência low carb. A linha de baixo carboidrato. Porque não tem outro caminho. Com muito carboidrato não tem remédio que vai vencer. O remédio ajuda naquele momento. Mas ele vai forçar simplesmente o seu corpo a tirar a glicose dele, ou a bloquear a sua produção, ou eliminar pelos rins. E além de pagar, você vai ter efeitos colaterais. Porque toda medicação traz efeito colateral. A segunda grande mentira é que a diabetes só pode ser controlada com medicação. Ou seja, a diabetes deve ser medicada. Isso cai no nosso primeiro argumento. De que? Eu vou te mostrar no final desse vídeo aqui. 23 estudos. Eu vou colocar o link e vou dar uma passadinha rapidinho para mostrar para vocês o que a ciência nutricional nos diz no lugar de tanta mentirada, que me deixa muito chateado. Hoje nem tanto, hoje eu já tenho consciência de que, no final das contas, o que importa é que são indústrias que estão lucrando. A indústria farmacêutica está na dela, na função dela. A indústria de alimentos. Uma parte dela já tem feito alimentos muito bons. Aqui não adianta ficar revoltado. O negócio é trazer a informação certa para as pessoas decidirem o que fazer da saúde delas. Então, olha só, não deixa de curtir esse vídeo aqui. Dá um like nesse vídeo aqui agora para alcançar mais pessoas. Coloca esse link aqui nos grupos do WhatsApp, nos grupos da família, do Facebook. Pode ajudar muita gente isso aqui. Pode esclarecer muita gente. Isso aqui vale para quem é obeso também. Para quem tem obesidade e não consegue emagrecer. O mesmo ansiocínio. Não é à toa que existe um termo chamado diabetes. Porque junta as duas doenças. Diabetes mais obesidade. E continuando, né, para o nosso terceiro mito aqui, para a nossa terceira mentira. A alimentação padrão do diabetes tem que ser repleta de carboidrato. Tem que ser light, tem que ser diet, tem que ser alimentação. Tem que ter carboidrato, tem que ter... Você precisa de carboidrato para a sua saúde. Olha só, meu amigo, minha amiga. Os melhores estudos mostram que você precisa sim de um pouco de glicose, mas é pouquinho. E olha a novidade. O seu fígado produz esse pouquinho de glicose, cerca de 100 a 150 gramas por dia apenas, que o seu cérebro, que as células do seu corpo precisam, inclusive células de defesa. O fígado produz, você não tem que se entupir de carboidrato. Isso é conversa. Isso é balela. Conversa fiada. Mentira. E isso está acabando com a sua saúde. Essa história de que você tem que contar carboidratos, que você tem que... Que os carboidratos são essenciais para a sua vida, né? Não são. Nunca foram. Tanto é verdade que os nossos ancestrais viviam muito mais do que caçavam e do que comiam de animais. Que são basicamente proteína e gordura, né? Basicamente proteína e gordura. E algumas frutinhas de época ali, porque naquela época era comer ou ser comido, né? Era uma época de sobrevivência aí nos ossos antepassados. Então, nossa genética, ela é adequada para uma alimentação de baixo carboidrato e basicamente proteína de alto valor biológico, gorduras saudáveis. Quando eu falo gordura saudável, eu estou falando aqui de óleo de coco. Eu estou falando aqui de gordura de carne animal. Estou falando de frutas gordurosas como abacate, que devem ser a base da alimentação do diabético. Então, a alimentação padrão do diabético não tem que ser com grãos integrais. Saia dessa, muito arroz, muito milho, muita tapioca, 60% de carboidrato, vai inflamar seu corpo. E olha só, eu não estou proibindo que você coma não, não proíbo nada. Eu só estou te mostrando que você tem que restringir para poder desinflamar seu corpo. E depois você pode usar uma quantidade pequena, sem problemas, depois que o seu corpo reverter o padrão de resistência à insulina. Antes disso, nada feito. Você tem que evitar sim, se você quiser controlar a diabetes, e diminuir essa medicação e ir junto com o médico que te acompanha, tá? Se o seu médico tiver o bom senso, ele vai diminuir a medicação quando ele vê que você não está consumindo tanto carboidrato. É simples assim, até uma criança de 4, 5 anos, até meu filho entende isso já. Esses dias eu estava conversando com ele sobre isso. Então, assim, vamos, sabe, abrir a mente, vamos entender que essas mentiras estão te matando, estão causando complicações, estão causando infarto, derrame, estão te engordando. Engordar, ter obesidade, ter mais chance de ter infarto, ter gordura visceral, gordura abdominal. Sabe outra mentira que me deixa muito chateado? Aquela que uma boa parte dos nutricionistas, infelizmente, ainda recomendam. Você tem que comer de 3 em 3 horas. Gente, comer de 3 em 3 horas é o maior desastre, tanto para quem quer emagrecer, quanto para quem é diabético. E o motivo é óbvio. Se você come de 3 em 3 horas, principalmente o que eles recomendam, barriga de cereal, bolachinha integral, pãozinho integral, isso aí é açúcar puro no seu corpo. Isso aí vai fazer assim, ó, glicose sobra e insulina sobe. Você tem hiperglicemia e hiperinsulinismo. Quando você sobe esses dois, seu corpo trava, você acumula gordura, você entra no modo de acúmulo de gordura, a glicose sobe, você tem que tomar remédio. E o pior, a insulina coloca a glicose lá dentro. Então a insulina cai, a glicose cai. Dá fome de novo, fome sem parar, ciclos de fome. Ciclos de fome, muita fome, muito sofrimento, mais carboidrato, mais remédio. É tudo que as indústrias querem, mas a sua saúde não. A sua saúde vai piorar a cada dia que a glicose estiver mais alta. Então não é comer de 3 em 3 horas, é apostar em alimentos que traiam saciedade e nutrição para o seu corpo. Ponto final. Quanto mais tempo sem comer, mais fácil a glicose cair, mais fácil emagrecer, mais fácil controlar a diabetes. A ciência nos mostra isso, tá? Que fique claro isso. Ficou claro? E vamos fechar aqui, né, com o quinto e último mito. Que a diabetes tipo 2 jamais poderá ser revertida. Mentira! Tem estudos de alto nível de evidência científica que mostram que nem todos revertem, porque tem gente que realmente já está com pâncreas muito cansado de tanto produzir insulina, são muitos anos tomando medicamento, mas que pelo menos aí, uma média de 35 a 40% de quem adota uma alimentação de baixo carboidrato ou até cetogênica, consegue sim reverter o quadro de resistência à insulina, que é o que causa diabetes. Ou seja, consegue ficar com os níveis de glicemia normal, consegue ficar com hemoglobina glicada abaixo de 5.7. Isso é ciência. Muitas pessoas aqui colocam depoimento e falam sobre isso. Inclusive, eu gostaria que você colocasse o seu aqui. Você conseguiu reverter a diabetes tipo 2? A tipo 1 não reverte, sabe por quê? Porque o seu corpo não consegue mais produzir insulina. Ele não tem mais as células, elas foram destruídas pelas células de defesa. Mas a boa notícia é, você pode usar pequenas quantidades de insulina no dia a dia se adotar um alimento quanto mais cetogênica possível, quanto mais inteligente possível. E é por isso que eu falo tanto do meu curso online Diabetes Controlada, né? Por isso que eu falo demais nele, porque ele já ajudou mais de 80 mil pessoas, nele tem tabela de alimentos, tem tudinho, tem um guia completo de compras, tem um grupo fechado do Facebook para tirar todas as dúvidas, é só clicar no link aqui abaixo, suporte do Dr. Rocha. Tem também a linha de suplementação da marca Dr. Rocha, que tem trazido aí muito mais energia, muito mais desvitalidade, muito mais qualidade de vida. O Vita Q10 é um exemplo, é um polivitamínico que tem com enzima Q10, que melhora os níveis de energia do seu corpo. E por último, eu vou deixar aqui agora, colocar aqui na tela, uma série de estudos, para colocar aí uma, né, famosa pá de cal aí, nessa mentirada toda aí, que tem adoecido as pessoas, né? São 23 estudos, são 23 estudos com pessoas obesas, diabético tipo 2, pessoas com síndrome metabólica, que são todas essas doenças juntas, inclusive pressão alta e triglicerídeos altos, e foram medidos perda de peso, níveis de colesterol total, triglicerídeo e níveis de sangue no açúcar. Todos esses estudos que eu estou mostrando aqui na tela, mostram que uma alimentação de baixo carboidrato, vai sim melhorar todos esses parâmetros, que a gente quer que melhore. Perder peso, diminuir triglicerídeos, aumentar o HDL, que é o colesterol bom. E se você fizer uma atividade física, então a musculação melhora ainda. Então, os estudos estão aqui, o link está aqui abaixo, são 23 estudos. Tá? Tá na hora de colocar aí um, sabe? Colocar um ponto final nessa mentirada toda aí, e partir para a boa ciência, partir para a saúde plena, que você merece, você tem todo o merecimento, você tem todo o meu apoio, nessa caminhada, rumo ao controle da diabetes, e também, claro, ao emagrecimento saudável, à saúde plena. Vou ficando por aqui. Te peço mais uma vez, para dar um like nesse vídeo, esse vídeo é muito importante, eu estou falando de 5 mentiras aqui, estão matando as pessoas, já tem mais de 7 anos, que eu estou trabalhando aqui pela internet, continuam contando as mesmas mentiras, mesmo com todo o avanço da ciência nutricional, foi o que me motivou, a praticamente me desligar da medicina convencional, me tornar um educador em saúde, porque não dá para conviver com isso, a minha ética não permite, eu gosto de trabalhar com a verdade, eu gosto de trabalhar com níveis de evidência científica, e eu quero te ajudar, a tomar as rédeas da sua saúde. Clica no link aqui abaixo, para conhecer o curso online Diabetes Controlado, ou para conhecer o Vita Q10, que esse suplemento aqui vai te trazer muito mais energia, dentro de uma alimentação inteligente. Subscreva no canal, dá aquele like, um forte abraço, te vejo no próximo vídeo, Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto